José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Olha aqui, ele está acima do bem e do mal. Vai voltar para a Índia em agosto, setembro. Ele, inclusive, é Arthur Antunes Coimbra. Já imaginou esse cara como presidente da FIFA? Acabava essa lama toda no futebol. Não apenas nacional, mas internacional. Agora, mesmo em torno da disputa da Copa América, a Comebol não tem dinheiro para pagar os prêmios, porque bloquearam tudo. Está feia a coisa. Boa tarde, Zico. Prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Zé. É um prazer grande aqui com você, com meu amigo Gerson, com Gilson. É sempre bom estar com vocês. E aí, o Caiota iria para a Índia? Você acha que o Caiota iria para a Índia? Iria. Ele tem vaga em qualquer lugar, para qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Agora, problema é a viagem. Eu nem sonho com isso. Para ir para São Paulo está difícil, mas ele ir para a Índia. Agora, o Zico está fazendo esse trabalho. Claro que há uma movimentação muito grande em torno dessa presidência da FIFA. O Zico está colocando a cara dele aí. Está mostrando que o futebol tem que moralizar. Está muito desmoralizado. Acabou de passar essa matéria do Amarilha, não sei o quê. Essa história toda, o Corinthians, que foi prejudicado. O cara favoreceu o Boca. Ele diz que é mentira. Mas isso é ruim para o futebol. Tira o torcedor do estádio, não é, Zico? É, e principalmente aqui nas Américas, não é? É verdade. Porque a quantidade de gente tem presa lá, é tudo, tem a maioria daqui dessa região. Isso fica ruim aqui para o nosso futebol. E cada dia estoura alguma coisa. Então, eu acho que, infelizmente, essas pessoas têm que pagar. E é uma oportunidade de ouro no futebol, para que pessoas do futebol, e eu não falo só de jogadores, não. Quando a gente pensa assim, bota caro, os caras, ah, é jogador. Tem muita gente boa no futebol, tem médicos, preparadores físicos, técnicos. Que têm vivência. Que têm vivência, presidentes de clube e tal, que não estão, assim, com aquela coisa da troca de favores, não estão enraizados nesse meio, e que poderiam muito bem ter oportunidade de se candidatar. Agora, a forma de candidatura é que já, atualmente, é impossível uma pessoa de fora chegar e tentar um lugar, porque eles não permitem. Você reconhece isso, né? Reconheço que você não pode... Por que você tem que ser indicado por alguém? Se você tem um trabalho de 20, 30 anos no futebol, é só olhar a tua ficha lá do futebol, cara. Porque você pedir, exigir a indicação, pelo menos, de cinco confederações, já abre espaço para o suborno, para a propina. Na FIFA, até que ainda é aceitável, porque são 208 federações, né? Então, pô, cinco não vai fazer muita diferença. Agora, aqui na CBF, que são 47, você precisa ter quase que um terço. Quer dizer, que são oito agora, oito federações e mais cinco clubes. O cara só pode candidatar três pessoas? A gente não entende por que aqui no Brasil os caras ficam 30 anos numa, 25 na outra, 40 na outra. Será que só tem essas pessoas para guiar essas modalidades? E não é só futebol, não, né? É futebol, é atletismo, é natação. É tudo, tudo. É vôlei. É política. É política. Cara, os caras não largam o osso. E aí tu vai falar para a gente, não, eu me sacrifico, poxa, eu dou a minha vida, a meu tempo, então vai correr atrás do seu tempo em outra coisa, dá oportunidade para outros, entendeu? Caiota, do teu tempo para cá, o que mudou nesse negócio de cartolagem e a relação com o jogador como Zico? E quantos presidentes da FIFA você pegou nessa história toda? Eu peguei. Stanley Hall, você pegou? Stanley, depois João Velandes, na FIFA e aqui. E mais nada, não, com o jogador não vai. E o Blatter só, né? São três. Será que só tem essas três pessoas para guiar o futebol do mundo? Eu acho isso também, que tinha que mudar. Você se elegeu, ótimo, ponto. Você só pode voltar daqui a cinco anos. Aí fica isso. Se tu entra com 20 anos, igual na política, você entra com 18, 19, 20 anos e sai com 189. Se você não morrer até lá, tá certo? Eu acho isso errado também. Acho que tem que ter renovação em tudo quanto é lugar. O Galinho vai falar de seleção, vai falar de seleção já já. Neymar deixou o Chile, tá de volta ao Brasil e ele preferiu deixar a seleção depois da suspensão por quatro jogos. Diz ele, para não atrapalhar os companheiros. Rod, VT. A Copa América, para mim, acabou. Então, acho que não tinha motivo de eu ficar aqui. Acho que é um motivo de tristeza de estar treinando sem ter para quê. E, para mim, me matar por dentro é muito ruim. A decisão foi tomada depois que a CBF resolveu acatar a suspensão de quatro jogos ao atacante dada pela Comembol. Esta é uma das últimas imagens dele na saída do Estádio Monumental logo após o jogo deste domingo. O Neymar faz falta a qualquer equipe. Agora, quando não se tem, é inútil se lamentar. Tem que achar a solução. Sem Neymar, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 1. Acho que só para as pessoas aí fora que a gente não está convencendo, que a gente não tem grupo para jogar sem o Neymar. Acho que em nenhum momento a gente desconfia dos jogadores que estão aqui. As quartas de final vão ter gostinho de revanche. O mundo do futebol dá muitas voltas. Quatro anos depois, quis o destino que Brasil e Paraguai se encontrassem em outras quartas de final na Copa América. Naquele ano, voltamos para casa mais cedo. Uma disputa de pênaltis que a gente procura esquecer. Depois do 0 a 0 no tempo normal, foram quatro cobranças desperdiçadas e o Paraguai avançou para a semifinal. O novo capítulo dessa história será escrito no sábado. Tomara que com final diferente. Momento que poderia perder, a gente já perdeu, né? Agora a gente não pode mais perder, nem pensar em perder. Zico, se você estivesse no lugar do Neymar, você agiria da mesma forma? Não pode jogar mais. Não vou ficar com o grupo, vou voltar para casa. É, eu acho que eu não vejo nada de mal nisso não, sabe? Porque ainda mais se você está de férias, final de temporada, dependência do Neymar. Atualmente existe essa dependência. Então é bom os caras viverem em outro clima. O cara está lá, está treinando, sempre tem alguma coisa, vai estar todo mundo falando, ele chama atenção. Então eu acho que agora, daqui para frente, acaba o Neymar, ninguém pensa mais em Neymar, ninguém fala nada. E vai em frente, entendeu? Eu acho que vai ser bom para a seleção, para terminar com essa dependência que está acontecendo hoje. O Gerson estava comentando outro dia que antigamente, quando a gente encarava Colômbia, Paraguai, Venezuela, era... Bolívia. Bolívia, era moleza. Olha, mas ele é outra geração. Não sei, mas... Pois é, mas na dele também, era assim, a gente chegava lá, dava um grito a 3x0. Mas você hoje tem razão para se preocupar, o jogo aéreo da Colômbia, o jogo aéreo do Paraguai, tem razão para isso? Tem, tem, tem razão sim. O cara não botou 15 zagueiros, não é? Ele reclamou do jogo aéreo da Venezuela. Não, o mais importante é que ele deu uma explicação que aconteceu só depois que ele mudou. Se fosse a Venezuela estivesse jogando o jogo aéreo no início, não, até 2x0 a Venezuela não tinha cruzado bola. Quando ele botou os zagueiros é que ele permitiu o espaço para os laterais do adversário chegarem ao fundo e começar a bola aérea. Antes não tinha, os caras estavam marcando bem ali, era o, se não me engano, era o Felipe Coutinho por um lado, o William pelo outro, os laterais da Venezuela não avançavam, então não tinha bola cruzada. E nem os zagueiros estavam dando chutão da Venezuela, então não tinha por que bola aérea. A bola aérea só passou a acontecer quando ele botou os zagueiros todos. Aí foi todo mundo lá para trás e os caras começaram a jogar a bola na área, pô. É notícia, e a notícia pegou todo mundo de surpresa ontem pela manhã. O Eurico Miranda anunciou o lateral Léo Moura no Vasco, mas horas depois o jogador desistiu. Para você entender. A alegria de Eurico Miranda durou pouco. Ele estava em disponibilidade e, estando em disponibilidade, nós chegamos à conclusão que era um jogador interessante para o Vasco. Horas depois do dirigente vascaíno anunciar a contratação de Léo Moura, até o final de 2016, o lateral voltou atrás e desistiu de vestir a camisa cruzmaltina. Em uma rede social, o ídolo rubro-negro disse que não poderia fazer isso por amor ao Flamengo. Ele admitiu que recebeu propostas, mas que nunca assinou qualquer documento. Na internet, torcedores flamenguistas se revoltaram com a ida do ídolo para o rival. Outro torcedor que ficou famoso por causa de uma tatuagem do jogador na perna, debochou do dirigente vascaíno. Léo Moura está há três meses no futebol dos Estados Unidos e, além do Vasco, recebeu propostas do Coritiba. Agora eu pergunto a essa galera que pressionou o Léo Moura quando ele acertou. Ele é que procurou o Vasco. Quando o Flamengo mandou embora, foi decisão do Vanderlei do Xemburgo, que estava chegando o Pará. Ninguém pressionou o Vanderlei, ninguém pressionou o Flamengo. Ô Galo, profissional, você não pode vestir camisa de outro clube? É, o profissional pode e eu acho que toda essa rivalidade que é criada, esse histerismo que foi criado entre alguns clubes, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Internacional e Grêmio, que até já está diminuindo um pouco. Isso é que nós temos que acabar, porque ele jogou dez anos no Flamengo, honrou a camisa do Flamengo. Queria continuar no Flamengo. Queria continuar, o que eu acho é que houve um erro, o que a gente não pode ver é você sair três meses, aí chegar, daqui a pouco sai o jornal, Léo Moura oferecido ao Fluminense, Léo Moura oferecido ao Curitiba, Léo Moura vai para o Vasco. Cara, alguém está errando nisso aí. Então eu acho que o Léo é dever dele, por tudo aquilo que ele representa, via público e falar, o pessoal quer ver dele aí, o que aconteceu? Porque só está o outro lado falando. É verdade. Entendeu? Então ele não pode... E ele fez uma história no Flamengo, essa que é a grande verdade. Isso, mas se ele tivesse que ir, quer dizer, ele botou sempre o Flamengo em primeiro lugar. O Flamengo não quis... Teve um jogo de despedida para ele no Maracanã. Poucos do Flamengo. Quando botou o Maracanã. E o Galo jogava no Flamengo quando o Barcelona contratou o Roberto Dinamite, e o Roberto chegou a acertar com o Márcio Braga para vir para o Flamengo. Aí o Vasco se apressou exatamente por causa dessa rivalidade. Eurico Miranda. Eurico Miranda foi lá, impediu e trouxe o Roberto de volta. Está lembrado disso? Foi na tua época. Claro, claro. Eu joguei seis anos no Flamengo. Saí do Flamengo e fui para o Botafogo. Joguei seis anos já em seleção brasileira. Para mim não teve problema nenhum. Compensação. Quando eu cheguei em São Paulo, está certo? Quis levar Rivelino para o São Paulo. Ele estava lá numa bronca. Nós somos amigos. Sentei lá com ele e disse aqui, está aberto aqui para você e para o São Paulo. Já tinha tendência para cartola naquela época. Não, mas eu quero os melhores do meu lado. Você é burro. Está certo? Aí vamos para cá. Ele falou, Gerson, nem pensa nisso. Como é que eu vou sair do Corinthians e vou jogar no São Paulo? Eu falei, a mesma coisa que você faz aí, vai fazer aqui. Só que aqui tem jogadores melhores. Está certo? Tulinho Guerreiro, Edson Segonha, Fornã. Edson Garça, não é Segonha? É, a mesma coisa. A perna é igual. Só que o futebol é diferente. Segonha jogava para caramba. Então, aí ele falou, Gerson, esquece, não vou. Ficou lá no Corinthians. Depois saiu do Corinthians e veio para o Fluminense. Falei, não. Aí eu falei, e aí? Falei, não. Para lá eu posso ir aqui, porque eu não posso. Eu nunca entendi. Eu concordo com você. Eu acho que o cara é profissional. Todo mundo sabe que eu sempre fui Fluminense. Todo mundo sabe disso. Joguei várias vezes contra o Fluminense. Era o meu pão de cada dia. Sustentava a minha família com isso. Está certo? Pô, fui para o Botafogo. Qual é o problema? E me considero Botafogo. Sou o único cara que estou em cima do muro, literalmente. Apertou para cá ou pulo para cá. Apertou para cá. Assume, né? Que é bom, né? Você admite essa história. Ele tem pele rubro-negra. Você falava muito. Ainda se fala nisso até hoje. Esse foi o Júnior que criou, né? Júnior, não foi? É, exatamente. Eu acho que a identificação existe. É uma história. É uma vida que a gente viveu ali dentro. Então, no caso do eu, o Júnior, o Cantarelli, Rondinelli, Adilio. A gente viveu uma história ali, tá? Agora, nós tivemos o Andrade, saiu dali do Flamengo, foi para o Vasco. O Tita saiu do Flamengo, foi para o Vasco. O Rondinelli saiu do Flamengo, era o deus da raça. Foi para o Vasco. Você acha que hoje as redes sociais pressionam? Eu acho que é gente que não tem nada a ver. Gente que na hora que precisa dar para o Evo, que você falou. A questão de... O cara, quando estava acontecendo os problemas lá no Flamengo, por que não pressionaram para continuar? Exatamente. Entendeu? Então, é por aí. E ele saiu magoado. É bom a gente deixar bem claro que saiu magoado. Uma série de coisas que, por mais despedida que fosse feita e tal, mas ele queria continuar um pouco. E eu acho que ajudaria. Eu, particularmente, acho. Agora, o que tem que ser feito é que os jogadores com mais idade, mais experiência, não podem estar nessa maluquice de quarta-domingo, quarta-domingo. Você prepara um banco e vai lá, modifica, joga um jogo e faz o cara entender que ele é importante. Não queira essa coisa de todo jogo e tem que estar lá. É isso que a gente ainda não entendeu aqui para fazer com que a carreira dure mais e com produtividade. Com a tua experiência do futebol, como treinador, o Léo Moura tem lugar no meio campo hoje? Ou você acha que ele... Não, ele jogando toda semana, ele tinha lugar na lateral. Na lateral. É um cara privilegiado, é um cara bom, tem um bom preparo físico. O cara, quando eu estava aí, eu parei. Porque, na época, sabe, eu já estava com os problemas no joelho. Então, sabe, eu queria que eu fizesse certos tipos de treinamento que não dava mais para fazer. Eu falei, eu quero jogar só. Eu tenho que jogar. O meu esforço tem que ser só na hora do jogo. Eu não posso chegar na véspera, não, onde vai fazer um coletivo de uma hora, porque é um negócio que vai me cansar. A possibilidade de eu ter uma lesão vai ser maior. Então, faz um trabalho diferenciado. Sempre alertava para isso, né, Gerson? Para chegar na hora do jogo, eu poder correr. E eu faço isso com os jogadores mais experientes. Eu conheço, vejo lá e falo, hoje você não vai treinar. Faz um trabalho mais devagar, mais moderado, que eu quero que você dê todo o esforço dentro do jogo. Mas na Europa funciona dessa maneira. Você não tem nem titular, nem reserva. Você tem um elenco, tá certo? Hoje você usa tais jogadores, com esse jogo. Amanhã usa os outros. E os caras não se sentem diminuídos. O jogador brasileiro acha que se ficar na reserva, ele vai ser diminuído. O campeonato brasileiro é um desgaste muito grande. É mais desgaste ainda. Mas dá para fazer isso perfeitamente. E a mais que tem, não só os jogos de treinamento. As viagens, viagem para cada viagem. Eu, por exemplo, na seleção brasileira, treinamento da seleção brasileira, eu corria, fazia exercícios com os goleiros. Os goleiros, é com os goleiros. Eu não podia acompanhar Brito, Everaldo, Dirceu Lopes. Eles corriam três dias. Então dava um risada. Como é que eu vou correr com o cara dele? Vou correr com os goleiros. Os goleiros cansavam, eu cansava junto. E hoje você... Mas na hora de jogar, eu jogava. Jogava, exatamente. E botava os cabeçudos na roda. E outra coisa, hoje existem preparadores físicos que fazem esse trabalho diferenciado. Diferenciado. Você não pode botar um cara que corre na lateral para fazer o mesmo trabalho que um zagueiro faz, que um atacante faz, que um cara de meio campo. Então isso já é uma visão de quem conhece. Agora, o teu time contratou, por indicação sua, o Lúcio Zagueirão, que é veterano. Você pensou em levar o Adriano. O que o fez desistir? Não, não é questão. Não fui eu. A gente... Eu estou subordinado. Eu passei o que eu queria fazer com o Adriano, o meu desejo de encarar esse desafio, de pegar ele, de treinar ele aqui. Mas ele não encerrou a carreira já? Não, ele não encerrou. E ele estava disposto a fazer isso. Então eu queria fazer um trabalho aqui no Brasil, nesses meses, de preparação, para ver como é que a minha preocupação não é o fora, o extra campo. Mas já conseguiu fechar isso? O problema do Adriano é você ver o problema da contusão dele, do tendão de Aquiles, se numa continuidade de treinamento e num ritmo forçado. Já fez duas cirurgias. Exatamente. Aí é que está o problema. O cara pesado, o cara tem um biotipo diferenciado. Mas os presidentes lá, que são três, não quiseram aceitar, não aceitaram essa proposta. Então, sabe, lá tem que ter um mark player, que ele chama, é um jogador que jogou a Copa do Mundo e certo número de jogos pelas seleções, de qualquer país. E aí tem que estar liberado, não pode estar com contrato. Lá é na Índia, hein, galera? É na Índia. Mas são três presidentes, né? São três donos, não é presidente? Três donos. É uma luta, hein? Eu vou pedir um rápido intervalo daqui a pouquinho e a gente continua com o Zico Galinho, Arthur Antunes Coimbra, futuro presidente da FIFA. A gente vai torcer. Não sai daí, não. Brasil e Paraguai, sábado. Dá para a gente se preocupar sem o Neymar? Sempre se preocupa, né? Porque ainda não é aquele... Mas todos têm que estar preocupados. Mas não é no defensor do Thiago. Antigamente era pior, naquele galinheiro que tinha lá. Mas vai ter jogo lá nas eliminatórias. É, mas agora está melhorado. Mas o defensor de Del Chaco não é o que era, né, Zé? Não, não, não. Você já foi lá acompanhar a gente. Aquela bola era terrível. O galinheiro, o galinheiro. Agora está um tapete, né? Você sabe que agora melhoraram, exigiram. Isso é uma das coisas boas que as federações fizeram. E por que a Argentina, com o Messi, não é o mesmo time como é o Messi na Barcelona? O que eu acho, sabe o que é? Agora, nessa Copa América, os grandes jogadores estão exaustos. Chegaram lá... Fim de temporada, né? Fim de temporada, cansado. E aí não tem preparação adequada. E aí por isso está um campeonato bem equilibrado. Você vê que os times que assim tem esses jogadores estão chegando no segundo tempo, estão dando uma queda muito grande. Agora, Zico, a gente está lembrando sempre que as pessoas pensam que a seleção brasileira já está na Copa do Mundo. Não está na Copa do Mundo. Vem aí as eliminatórias. E você jogou eliminatórias, você sabe que do jeito que você está vendo aí, dá para ter uma noção do que vai ser a eliminatória. Perga a eliminatória para a Copa do Mundo. O mais engraçado nisso é que quando se falava não, pô, agora todos contra todos, o Brasil se classifica com facilidade, né? Porque antes era grupo, você perdeu um jogo, já ficava complicado, né? Agora, quase todo mundo, o Brasil está sofrendo. E quase todos esses jogadores, acho que a grande maioria não jogou eliminatórias até hoje. O Robinho talvez tenha jogado. O Robinho jogou. Mas esses garotos todos que estão lá, não jogaram. Que foi o que aconteceu em Copa do Mundo, né? Nós não tínhamos na última Copa do Mundo uma base que tinha vindo da Copa do Mundo. Isso, e aí isso pesa. Normalmente, os times que jogaram Copas do Mundo e que o Brasil venceu, normalmente eles foram remanescentes da Copa anterior. E dá uma bagagem grande. Mesmo quando mal sucedido, a Copa do Mundo foi o 66, claro. Não é, cantinho? Exatamente. Agora, eu acho que hoje ficou muito igual. A América do Sul ficou muito igual. Antes não. Tinha sempre uma diferença. Para nós, naturalmente. E até para alguns. Agora, hoje, está tudo nivelado. E é complicado até os grandes jogadores. Quer dizer, os poucos destaques são iguais também. Não tem diferença para ninguém. Quero agradecer ao Galinho Zico, hoje presente aqui no SBP Esporte Rio. Honrando e a galera bombando aí nas redes sociais. E também com a nossa... Galo, obrigado. Beijo em casa. Prazer. Obrigado. Obrigado. Futuro presidente da FIBA. Vamos votar. Vamos votar no Galo. Obrigado, Galo. Eu queria só dizer uma coisinha para ele. Está precisando de um meio do campo lá. Meio desgastado, mas continua talentoso. Botando a bola onde quer. Olha o passo. Isso é que falta. Obrigado, Zico. Amanhã, depois da Isabela e Benito, a gente volta a bater bola com você. Boa tarde. Até amanhã. Vamos ter que levar a garça.